Boa tarde, boa tarde a todos, aqui quem fala é o Rafael, então vamos dar início hoje a nossa palestra, já está eu e o Felipe aqui do FastCommerce e estamos aqui com o Denis da PerformaWeb, o Denis é um amigo meu aqui, desde o tempo que a gente trabalhou junto na B2W, saiu da B2W para fundar a PerformaWeb, uma agência focada em resultados, em performance, acho que o próprio nome já diz, gostaria de agradecer aí a participação dele, de estar contando um pouco aqui de alguns cases, trazer algumas dicas aí bem interessantes para vocês aí, conhecerem um pouco mais, principalmente sobre o remarketing do Google. Semana passada a gente falou um pouco de SEO e acho que com essa semana aí a gente falando aí um pouco mais de links patrocinados. Antes de eu passar para ele, como alguém comentou aí que está travando, mas eu vou colocar aquela perguntinha do áudio para vocês responderem aí para como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se está falhando, para então a gente dar início aqui a nossa palestra, tá? Enquanto vocês vão votando aí, eu vou só lembrar algumas coisas, né? A gente grava aqui a palestra, né? A gente grava o áudio e os slides para depois a gente colocar no nosso blog. Então, a partir da próxima semana já vai estar disponível o nosso blog para vocês conferirem na íntegra aí o vídeo da palestra, junto com os slides também para download para vocês assistirem depois, tá bom? A gente tem um chat moderado aqui também. A palestra tem em torno aqui de uns 40, 50 minutos e aí no final a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai seguir aí com a palestra e no finalzinho mais uns 15 minutos de perguntas e respostas, tá? Então, eu peço para vocês irem guardando as perguntas para fazer só no final, tá? Tem mais um pouco de gente aí para votar, então, gostaria da opinião de todos para a gente iniciar, então, pessoal. Lembrando também que a gente fica só com o áudio, tá? Aqui na palestra, para melhor performance, tá? A gente sugere aí que vocês fechem todas as outras abas do navegador, todas as janelas e também não fique com nenhum site, com nenhum programa para acesso à internet, tá? Para não ficar falhando, ficar acordando o áudio, que às vezes tem o pessoal que começa a reclamar. Aí eu vou compartilhar com vocês, então, o resultado. Tem um pessoal que não votou, mas a grande maioria aí já está ouvindo bem, claramente. Se voltar a ter problemas, eu peço aí que vocês escrevam no chat. Aí eu vou soltando, se tiver muita gente mesmo reclamando, aí eu interrompo aqui o Denis para fazer essa enquete de novo. Então, agora eu vou passar aí para o Denis, agradecer de novo a oportunidade e uma boa palestra a todos. Olá, pessoal. É o Denis Caseta quem está falando. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria aqui agradecer a oportunidade que a Fast Commerce, junto com o Rafael e o Felipe aqui, estão proporcionando para mim e para a Performa Web. É com imenso prazer que a gente vem hoje aqui compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E espero que, de alguma forma, esse conteúdo de hoje possa ser útil para vocês aí, a estratégia de marketing das empresas de vocês. E se alguém tiver depois alguma dúvida, precisar de alguma coisa, alguma ajuda nesse sentido, vou deixar os meus contatos e vou estar à disposição aí para ajudar a todos vocês. A gente vai começar aqui falando então sobre o conteúdo de remarketing. Antes de chegar nesse conteúdo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha história e um pouquinho da história da agência. Vou ser breve nesse sentido, para a gente já ir logo para o que interessa mesmo. A Performa Web é uma agência relativamente nova. A gente começou a alterar no ano de 2012, mais precisamente no mês de março. Eu sou sócio-diretor da agência e fundador da agência. Eu estou na área de marketing online há aproximadamente 10 anos. Então, assim, já adquiri ao longo desse tempo uma experiência bastante grande com o relacionamento e com o dia a dia nessas mídias. A Performa, como o Rafael disse, é uma agência de marketing digital e atua aí em diversos serviços, mas é uma agência especialista em search marketing. A agência é certificada, o que nos dá bastante credibilidade no mercado. A gente é certificado pelo Google, pelo Bing e tem uma parceria bem forte, também somos certificados pela Clicktail, uma ferramenta aí que nos auxilia bastante no dia a dia. Aqui estão algumas das marcas que trabalham ou trabalharam com a gente nesse período, né? São marcas bastante importantes aí e muitas delas líderes no seu segmento de atuação. E aqui só compartilhando mais um pouquinho com vocês sobre a agência, um pouquinho dos serviços que a gente oferece, né? Links patrocinados, mídia display, otimização de sites, BI voltado para performance, email marketing e toda a parte de criação e usabilidade para a web. Vamos agora para o que interessa aí para todo mundo, né? Como que a gente pode rentabilizar mais e trazer aí para o nosso site, para o nosso negócio, aqueles clientes que abandonaram o nosso fluxo de compras, que abandonaram o nosso site. Então, vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre o que é o Google Remarketing. O Google Remarketing, eu imagino que muitos de vocês já devam conhecer, já devam ter feito algum trabalho com isso. Então, a gente vai começar do básico, do início. A ideia não é que a gente entre em questões muito técnicas, né? Então, a ideia não é que a gente munte um passo a passo aí de como configurar na ferramenta, mas sim que a gente traga para vocês insights e dicas aí relacionadas ao negócio, o modelo de negócio, o que comunicar, como comunicar. No final aí da apresentação, o Rafael e a equipe da FastCommerce vai poder compartilhar com vocês aí alguns links, que aí sim lá vocês irão encontrar todo o passo a passo e toda a parte técnica para evoluir aí no dia a dia de vocês. Mas vamos lá, o que é o Remarketing? O Remarketing nada mais é do que uma maneira que a gente tem para exibir os anúncios dos nossos sites, né? Para aqueles clientes que entraram no nosso site, mas não realizaram a conversão. E uma conversão, ela não necessariamente é uma venda. Se o seu site não é um site transacional, uma conversão, ela pode ser, por exemplo, um cadastro de usuário, uma inscrição no seu site. Então, assim, o Remarketing, ele vem justamente para tratar isso, né? Pegar e comunicar para aqueles clientes que, de alguma forma, não realizaram no seu site aquilo que era explicado como conversão. E aí, a gente pode detalhar esse Remarketing em alguns tipos, né? A gente vai começar falando aqui do Remarketing tradicional, que é o Remarketing mais conhecido e mais utilizado hoje no mercado. E aqui a gente coloca brevemente algumas características dele, que mais para frente a gente vai detalhar aí com mais calma. Mas o Remarketing tradicional, ele é aquele Remarketing que ele está baseado nas sessões do seu site, né? Por meio da instalação de uma tag. E ele tem como método de criação de anúncios, é uma criação manual, onde você ou a sua equipe de designers cria esses banners e sobe no Google AdWords, né? De forma manual. E ele roda, né? Esses anúncios são exibidos na rede de display do Google. Só acrescentando aqui que todas as perguntas, depois, no final, o Rafael e a equipe da FastCommerce, eles abrem aqui no final esses questionamentos, tá? Então, se alguém for tendo alguma dúvida ao longo da apresentação, fica à vontade aí para ir anotando essas dúvidas, que no final o Rafael vai abrir aí o espaço para a gente poder detalhar isso com bastante calma e estou aqui com o tempo todo à disposição de você para a gente cuidar de casa a casa. Seguindo, né, então, a gente falou um pouquinho do que é o remarketing tradicional, a gente chega depois a um outro tipo de remarketing, mais recente, inclusive, que é o remarketing dinâmico. O remarketing dinâmico, ele também é por meio de uma instalação de tags, mas ele está mais baseado na customização das suas URLs nessa tag, ela é uma tag um pouquinho mais avançada, né? E ele está baseado numa lista de produtos, especificamente. A grande vantagem do remarketing dinâmico é a criação automática dos anúncios. Então, diferente do remarketing tradicional, no remarketing dinâmico você cria um template inicial e as informações daquele produto, elas são inseridas e posteriormente atualizadas de uma forma automática, sem a necessidade de uma intervenção de um designer ou de uma equipe de criação, tá? Assim como o remarketing tradicional, o remarketing dinâmico, ele também roda na rede de display do Google, né? Só para alinhar todo mundo, colocar aqui todo mundo no mesmo patamar, a rede de display do Google é aquela rede de sites, né? Que são afiliados ao Google e que exibem os banners dos anunciantes do Google, tá? Então, essa é a rede de display, também conhecida por alguns como GDN. E o terceiro tipo de remarketing, né? Que a gente pode citar aqui, seria o RLSA, né? Esse aqui também é um pouco mais novo, né? E o diferencial dele é que você consegue fazer um CPC diferenciado e ele roda na rede de pesquisa e não na rede de display. A rede de pesquisa é aquela em que o usuário, ele pesquisa no Google. É o site padrão do Google mesmo. Ele vai lá no google.com.br, digita uma palavra-chave e ali na lateral e no topo aparecem alguns anúncios. Então, essa é a rede de pesquisa e o RLSA é um remarketing que aparece lá, né? Então, ele aparece no momento da busca do usuário e não quando o usuário está navegando na internet, como os outros tipos de remarketing aí. Vamos falar agora aqui, destacar só um pouquinho, então, do diferencial de cada um, né? Recatulando. O remarketing tradicional, ele é simples, ele é mais fácil de ser implementado, mas ele é uma criação manual de anúncios. Então, para determinados momentos ele pode ser uma opção, mas quando você tem um site que tem muitos produtos e uma troca constante de valor desse produto, ele acaba não sendo a melhor opção. E aí, nesse caso, a melhor opção seria caminhar para algo do tipo do remarketing dinâmico, que ele está baseado numa lista de produtos, né? O Merchant Center do Google, e ele tem essa criação e atualização automática, né? E o RLSA, a principal diferença dele comparada com os outros dois, é que diferente deles, ele roda na rede de pesquisa, que é o site onde a gente faz a pesquisa no Google mesmo. Vamos agora detalhar um pouquinho, falar um pouquinho mais, sobre o remarketing tradicional e o remarketing dinâmico? E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do RLSA. Como que funciona o remarketing dinâmico, né? Assim, eu imagino que alguns de vocês já tenham tido aí a experiência do remarketing mais tradicional, e não tem muita diferença no como eles funcionam, né? O dinâmico contradicional. Então, a gente vai passar a tratá-los aqui da mesma forma, a diferença só é na instalação, a customização dessa tag dentro do seu site. Mas, na prática, como que funciona o remarketing? Então, o usuário visitou o seu site, mas não realizou aquela ação que era esperada, que pode ser a compra ou a inscrição. Então, nesse momento, o Google vai colocar no navegador daquele usuário um cookie, né? E vai marcar esse usuário dentro da ferramenta. Se o usuário não concluiu a conversão, significa que foi navegar em algum outro site da internet. E quando ele sai do seu site e começa a navegar nesses outros sites da internet, o cookie que está no seu navegador pode acionar um anúncio seu dentro dessa rede de display, né? E isso é bacana porque vai te dar uma chance de reimpactar aquele usuário que não concluiu a conversão. Então, basicamente, são essas quatro etapas de como o modelo de remarketing funciona, né? Aqui um exemplo que eu peguei, e isso é bem legal, porque as pessoas estão bastante acostumadas a trabalhar com a mídia display do Google, e a mídia display, principalmente a mais básica dela, ela está relacionada a exibir os seus anúncios desde que ele esteja de acordo, né? Que ele esteja relevante com o conteúdo do site. E o remarketing, ele não funciona dessa forma. Ele funciona com base na experiência e na navegação do usuário dentro do seu site. Então, eu trouxe aqui como exemplo um site de viagens, né? O conteúdo desse site todo é sobre viagens, e nesse site de viagens, o anúncio que está sendo exibido, no caso, foi um teste que eu fiz mesmo, fiz hoje de manhã para colocar aqui para vocês, o anúncio que está sendo exibido nesse site é o anúncio de uma agência de marketing, a própria Performa Web. Então, isso é bacana porque, assim, foge um pouco do tradicional. O seu anúncio vai ser exibido, não necessariamente em sites que tratem daquele tema específico. Não significa que o seu anúncio só vai ser exibido em sites que têm um conteúdo de marketing, no caso, eu que sou uma agência de marketing. Esse anúncio, ele passa a ser exibido em qualquer tipo de conteúdo, desde que seja aquele usuário que foi marcado com o cookie. Então, isso é bacana de explicar para a gente não ficar com dúvida de como isso funciona e qual é a cobertura disso. E quais são as vantagens? Legal, eu tenho que instalar uma tag lá no meu site, eu tenho que produzir banners, isso pode ser manual ou automático, mas o que eu ganho com isso? Aqui um dado de mercado, o próprio Google quem fornece esse dado, mas, assim, vocês aí que têm as suas lojas e seus sites transacionais, vocês percebem ali que tem uma métrica muito importante que é a taxa de conversão. E a taxa de conversão média de um e-commerce, ela não gira muito superior a 3%, em muitos casos, muito abaixo disso. Mas, aproximadamente, o que a gente percebe é que 97% dos visitantes de um site, eles não realizam uma conversão na sua primeira visita. E o Google, assim, a principal vantagem do Google é que ele criou essa maneira de você reimpactar esse usuário para trazer ele para uma segunda, para uma terceira visita e, assim, gerar uma conversão para o seu site. Acho que, depois, cada um abrindo aí o Web Analytics de vocês e olhando um pouco dos dados de vocês, vocês vão perceber que tem uma função que vocês conseguem enxergar, por exemplo, quantos por cento das minhas vendas hoje são com pessoas que realizaram duas visitas no meu site? Quantos por cento são de pessoas que realizaram três visitas no meu site? Quatro? E assim por diante. Então, isso é bacana porque a gente vai reimpactar um cliente que poderia estar indo para o site de um concorrente, você ficar ali reimpactando com o seu banner, com a sua mensagem a esse cliente e trazendo esse cliente de volta para o seu site. E o bacana é que, quando a gente compara a rede do Google com outras redes de remarketing, a penetração da rede do Google é muito grande. Então, a gente está falando ali de mais de 70% de todos os internautas. Todos eles passam todos os dias em um dos blogs ou sites dessa rede de conteúdo de display. Então, a cobertura que você vai ter na internet é muito grande. Isso é muito bacana. A vantagem do remarketing é que, quanto mais você impacta aquele usuário, mais chances você tem de ir melhorando a sua comunicação e segmentando a comunicação de acordo com a navegação e experiência daquele usuário. Então, a sua chance de conversão fica cada vez maior. Além disso, você começa a falar com o público que você sabe que já demonstrou determinado interesse pelo seu produto e chega a hora de você poder realizar um bid, um CPC, diferenciado para esse cliente. Se é um cliente que já veio no meu site e continua ali sendo impactado, talvez se eu pagar um CPC um pouquinho mais alto para impactar mais pessoas com esse perfil, eu consiga aumentar as vendas do meu site. E aí, por último, eu já até comentei um pouquinho no tópico anterior, mas a evolução da mensagem do seu anúncio. Quanto mais ele navega no seu site, mais você conhece desse usuário e mais inteligente pode ficar o anúncio que você está levando para ele na internet. Então, a gente vai falar mais disso detalhadamente mais para frente, mas conforme a navegação dele, você consegue melhorar o que você está ofertando. E aqui, então, a gente começa a falar um pouquinho das estratégias. A gente elencou aqui algumas estratégias que a gente considera as mais relevantes, mais comuns no dia a dia do varejo online, mas existem N estratégias que podem ser criadas, combinadas e utilizadas. O importante é que você tenha um bom trabalho de análise do fluxo de navegação do seu site, porque quanto melhor você tiver esse conhecimento de como as pessoas estão navegando no seu site, qual é o processo que elas fazem para chegar na conversão, mais assertiva vai ficar essa sua comunicação, mais estratégias você vai criar, e isso significa que mais gatilhos você está criando para pegar esses clientes. Então, vamos falar aqui de uma primeira, que ela é o que eu considero hoje o mais básico do remarketing, e o mais genérico, mas que já funciona bem. Então, a gente está falando de um primeiro público que é aquela pessoa que apenas visitou o seu site, ela não aprofundou a navegação no seu site. Então, ela foi lá, viu, está procurando um determinado serviço, viu o seu site, clicou no anúncio, ela caiu numa página, pode ser uma link page, pode ser a home do seu site, e ela viu ali, deu uma olhada, mas não realizou uma navegação. Ela não seguiu para uma categoria, um departamento, ela não colocou nenhum produto no carrinho, ela não solicitou nenhum formulário para ser preenchido, Então, foi uma navegação bastante rasa, né? E o que a gente vai falar para esse público, né, com o remarketing? O que a gente pode usar com o remarketing para trazer aí um benefício do nosso negócio, né? Então, a primeira sugestão que a gente dá para esse público é, é um público muito genérico. Você ainda não sabe qual de fato é o interesse desse público. Não faz sentido você também pagar muito caro por esse público, porque ainda não te demonstrou um certo interesse de compra, né? Mostrou um interesse ainda muito pequeno. Então, aqui, o que a gente acha que é importante fazer, do ponto de vista da comunicação, é destacar para esse público quais são os diferenciais da sua marca, né? A credibilidade da sua marca, a história da sua marca, e aí um pouco do seu negócio. Então, as condições comerciais, se você vende em 10 vezes sem juros, se você vende em 12 vezes sem juros, quais são os cartões que a sua loja aceita, a qualidade do atendimento. Então, assim, como, se você tem dentro do seu site alguma forma de mensurar como que o seu atendimento é qualificado, se você recebeu alguma premiação de atendimento ao longo da sua história. Então, pô, a sua qualificação no EBIT, e coisas nesse sentido. Mostrar para o usuário que a sua marca é uma marca confiável, né? É uma marca que tem credibilidade no mercado. Principalmente, lojas que são ainda menores, né? Que possuem pouca verba de marketing para ter um branding tão grande que passe essa credibilidade. Então, quanto menor for o seu negócio, mais importante é que você mostre esse tipo de coisa. E, principalmente, para esse público que é muito genérico, você mostra que sua marca é uma marca ativa, que sua marca está ali constantemente criando promoções, que vocês estão criando diferenciais para esse cliente, para que ele comece a entender que, primeiro, o seu negócio existe, você comece a colocar essa marca na cabeça desse seu cliente, que vocês são bons em atendimento, que vocês são bons em criar promoções, em criar ofertas que atraem o cliente, e, principalmente, isso, né? Assim, reforçar a sua marca na cabeça do cliente. Até para que, quando ele, num processo de compra, volte a considerar, realizar uma compra, ou realizar um serviço, né? De acordo com o que o seu site faz, ele lembre que você existe. Ele fala, pô, é verdade, tem ali aquele site que constantemente eu estou navegando na internet, e estou vendo aquele banner. Então, eu vou acessar o site daqueles caras lá. E, muitas vezes, isso pode acontecer até por forma de um acesso direto, que para vocês é melhor, porque não existe um custo, né? Não tem um custo por clique. O cara acessa o seu site direto, você ganhou aquela visita, sem ter que pagar por ela, né? O segundo tipo de estratégia que a gente considera interessante, é, considerando que o seu site, ele esteja dividido em categorias, então, por exemplo, um site que vende perfumes, ele tem lá perfumes masculinos, perfumes femininos, franceses e assim por diante, né? Importados, nacionais. A primeira coisa é, então, esse público que foi lá, acessou sua página, e foi até a sessão, uma categoria do seu site, mas, a partir dali, também não selecionou nenhum produto, não comprou nenhum produto, né? O que a gente comunica para esse cara, né? Como que eu fisco esse cara? Como é que eu vou pescar ele lá, naquele emaranhado de comunicação e de sites, né? Brigando por esse cliente. Eu acho que nesse momento, o que a gente aconselha, o que a gente aplica para os nossos clientes, destacar novamente, né? Os diferenciais da marca, mas, assim, tentar trazer principalmente os seus diferenciais nessa categoria, né? Então, por exemplo, se você é um site de eletrônicos, né? Você aí tem um título de que é o maior revendedor de produtos de determinada marca no Brasil. Então, a gente é o que mais importa, é o que mais se vende, o especialista em determinada marca no Brasil. Comunica isso, porque o cara que acessou essa categoria, ele pode estar buscando diversos produtos dessa categoria, é claro, mas, assim, ele pode ainda não ter sido convencido de que você é a melhor marca para ele realizar a compra, que a sua loja é a melhor. Então, quando você passa para ele essa informação de que você tem determinada credibilidade, de que você tem um histórico nesse ramo específico, isso é muito legal. O usuário tende a se identificar com isso e tende a acreditar mais no seu negócio, né? E outra coisa é, o usuário navegou numa categoria de eletrônicos. E você já sabe, disso, já foi lá no seu site, foi para a categoria de eletrônicos. Vamos deixar de comunicar esse cara de uma forma muito institucional, né? Eu já consigo mostrar para ele, eu não preciso mais mostrar se meu site vende eletrônicos e livros, por exemplo, eu não preciso mais mostrar livros para esse usuário. Então, eu vou mostrar só eletrônicos. E se dentro de eletrônicos tem ainda uma subcategoria, então você tem TVs e tem lá videogames. Pô, já sei que esse cara está interessado por videogames, então, a comunicação que eu vou começar a dirigir para esse usuário é uma comunicação sobre esse tema, né? E aí, buscar, mostrar que você é um especialista nesse tema, né? Então, essa é uma segunda dica. A gente já começa nesse segundo passo, né? De estratégia, a ficar um pouquinho mais assertivo na comunicação, porque o usuário já começou a mostrar para a gente um pouquinho mais do que ele quer. caminhando, a gente chega aqui numa terceira, num terceiro tipo de navegação, num terceiro tipo de público, que é aquele cara que ele foi no seu site, passou pela sua página principal, passou pela sua página de categoria, clicou lá, por exemplo, então, na categoria de eletrônicos, foi na subcategoria de videogames, e ele escolheu um videogame. Clicou lá no Playstation, né? E começou ali a entender e a ver as informações sobre o Playstation na página do Playstation, né? Esse cara já é um cara mais qualificado. Aqui já começa a ficar interessante para a gente até mesmo começar a fazer um vídeo diferenciado, porque esse cara já demonstrou mais do que nos passos anteriores uma intenção de compra. Ele já te mostrou qual é o produto que ele está procurando. O que pode fazer com que essa pessoa não tenha continuado navegando no seu site? Porque ela foi até essa página e parou. Ela ainda colocou o produto num carrinho, não efetiva uma compra. Então, quais seriam os possíveis motivos? São inúmeros, mas, assim, um motivo que a gente pode levar em consideração é de que essa pessoa pode ainda não estar convencida de fato que ela precisa daquele produto. Imagina que ela entrou no seu site por um impulso, que ela viu alguma comunicação, ela viu, teve o desejo momentâneo de querer ver mais sobre um produto, mas ela ainda não está convencida de que ela quer aquele produto. Ela ainda está conhecendo, ela está vendo ali as especificações do produto, as condições que seu site oferece, mais. E pode ser que o fato dela também não ter sido convencida é que nessa sua página não tem ainda a informação que ela precisava para, de fato, efetivar essa compra. Então, aqui, novamente, nesse processo, nessa etapa de que você já sabe qual é o produto, você deixa de explorar os diferenciais específicos da marca, que era o que a gente vinha fazendo nos passos anteriores, e começa a focar mais no produto. Essa pessoa já conhece um pouco mais a sua marca na teoria. Então, começa a mostrar o porquê que ela tem para aquele produto. Começa a gerar de novo nela o impulso para ela efetivar o que ela compra, para ela voltar ao seu site e efetivar o que ela compra. Então, explore os diferenciais do produto. Esse é um produto moderno, é um produto líder na linha de segmento dele, é um produto que é a sensação do momento, cria aí argumento de venda e explore esses diferenciais do produto. Fale, sim, das suas vantagens, mas as vantagens que você tem nesse produto comparado aos seus concorrentes. Então, por exemplo, um brinde que você tenha, comprou esse videogame, ganha chaveirinho do personagem do jogo, comece ali a colocar as vantagens que talvez você tenha na sua negociação com o seu fornecedor e que seu concorrente não tenha, para que ele comece a perceber um valor agregado em realizar a compra contigo. Se possível, não sei se é o caso de todos, mas assim, as pessoas, às vezes, elas ainda têm certa, certo medo, de uma determinada forma, de realizar uma compra online. E preferem, muitas vezes, assim, olhar, fazer a comparação dela toda online, mas na hora de efetivar essa compra, muitas vezes, efetivar a compra por um telefone, porque ela se sente segura de ter um atendimento especializado. Então, se você é um lojista, se você tem dentro da sua empresa uma área que faz a venda pelo telefone também e essa área conhece do produto, isso é muito legal. Você poder colocar no banner que você tem ali uma área de atendimento pronta para atender, que essa área de atendimento, ela está pronta para tirar todas as dúvidas e passar a máxima segurança para essa pessoa que está realizando a compra. e uma outra coisa, uma outra hipótese que a gente levanta muitas vezes, é, não necessariamente essa pessoa se decidiu pelo Playstation, que é o exemplo que a gente está usando aqui no caso. Ela viu ali que tem o Playstation, tal, mas ela ainda está em dúvida se ela vai comprar um Playstation ou um Xbox. Então, não necessariamente quando a pessoa foi só até a tela do produto, o remarketing precisa ser também voltado só para o produto. claro que a chance de ela estar procurando aquele produto é maior, mas você pode intercalar nessa mesma lista, nesse mesmo grupo, uma outra comunicação. Então, por exemplo, você colocar produtos do mesmo segmento e com um ticket médio parecido. Então, se ela está procurando um Playstation 4, você coloca um videogame compatível com o Playstation 4. Se ela está procurando um Playstation 3, você coloca outros videogames para comunicar a ela falando sobre um Playstation 3. E tentar dessa forma também encontrar que, às vezes, não necessariamente ela quer aquele produto, mas ela quer um produto parecido, daquela categoria, e ela ainda não está decidida por qual produto é o melhor. avançando aqui para um quarto step, uma quarta estratégia, seria para quando o processo de compra já começa de fato a acontecer. Então, a pessoa entrou no seu site, a pessoa navegou pelo seu site, passou pelas etapas de categoria, ou caiu mesmo direto na etapa do produto, mas ela, assim, a sua página convenceu com ela de que, pô, é esse produto que ela quer. Então, ela adicionou esse produto ao carrinho. E aí, começa um momento bem importante, que é a questão que começa aí a questão de a gente começar a ser bem incisivo no lance. Então, para esse tipo de perfil, para esse tipo de lista, a gente começa a colocar um CPC mais alto, porque essa pessoa já tem um nível de interesse muito maior do que todo o restante das pessoas que navegaram no seu site, ela colocou o produto no carrinho, para ela ter feito isso, é porque o interesse de compra dela é grande, então, para essa pessoa você está determinado a pagar um CPC maior, porque a chance de conversão já é muito maior. O ciclo de compra dessa pessoa já está muito perto do final. Então, a primeira dica que a gente dá é, esse bid tem que ser mais alto. E não existe muito uma regra, assim, aqui você vai pagar X reais, ou aqui você vai pagar X% a mais, é muito do teste, você coloca um lance maior, vê como é que vai ser a entre esse anúncio, a taxa de conversão desse anúncio, o ROI, qual é a rentabilidade que esse anúncio está te gerando, e aí a partir disso você vai otimizando esse CPC para mais ou para menos, mas para chegar também num número que te dê a maior rentabilidade possível e a maior cobertura possível. E o que comunicar para esse cliente que já colocou um produto no carrinho? Esse cliente, muito provavelmente, se ele ainda não fechou a compra, existem algumas hipóteses, esse cliente pode não ter sentido seguro na sua tela de carrinho de compra, talvez o seu site não esteja transcendo para ele de que é um site seguro, de que é um site protegido, que os dados dele não serão compartilhados, então aqui é o momento de você ser mais incisivo nessa comunicação. Então, primeiro, você pode de novo falar dos seus diferenciais relacionados a preço, a condições de pagamento principalmente, pode ser o momento da gente já estar tão perto da compra, pode ser o momento da gente conceder um desconto, isso é muito comum quando a gente compara com o varejo físico, por exemplo. Então, você entra numa loja lá no shopping e aí você está lá escolhendo alguma roupa e você olha aquela camisa, a camisa é muito bonita, mas a camisa está com valor acima do que você estava disposto a pagar. E aí, na hora que você está saindo da loja, vem uma vendedora e fala assim, vem cá, faça um descontinho para você levar ela. O rimacinho tende a funcionar dessa mesma forma e muitos varejistas têm usado isso como uma prática para recuperar essa venda entre aspas perdida. Então, se você tem a possibilidade de um cupom de desconto, de uma promoção, de baixar o preço no seu produto, diminuir um pouco a sua margem, esse é o momento. Porque esse cliente de fato está muito interessado para realizar essa compra. E uma outra coisa, às vezes você não tem muito como disponibilizar um desconto para aquele cliente naquele momento, mas você pode disponibilizar um frete grátis. O ticket do produto é alto, faz sentido, a margem que você tem paga o frete. Então, assim, você não dá ali um desconto na forma de preço, mas você concede para ele um frete grátis e isso pode ser um diferencial frente ao seu concorrente e isso reforça para o cliente o seu esforço de marketing ali, a sua competitividade comercial para essa venda para ele. E a última questão, que eu acho que é importante a gente trabalhar nessa nessa etapa justamente do carrinho é aquela primeira que eu citei, é a questão do site seguro. Então, reforce nesse momento e essa dica, gente, ela não é só para o remarketing, tá? Vejam se no site de vocês isso está bem comunicado, mas assim, reforce a questão de que seu site é um site seguro. Isso muda drasticamente a deconversão da sua campanha, do seu site, reforça muito a sua credibilidade. Então, se você é associado a algum órgão desse tipo que protege os dados online, exponha isso nesse momento para o cliente, tá? Tanto no seu site quanto no seu banner. Isso é bem importante mesmo, tem diversos estudos aí que mostram como a taxa de conversão muda com esse tipo de comunicação, tá? E de novo, se você tem ali uma central de televenda, mesmo, assim, não significa que você está incentivando a venda para o offline, não para o televendas, que geralmente é algo mais custoso, né? Para o empreendedor. Mas se você tem ali um atendimento, coloque a informação, mesmo que você não exponha um número naquele momento, coloque que você tem um pós-venda, que você tem um pós-atendimento, deixe ele seguro de que se ele precisar, após ele apertar aquele botãozinho de comprar, ele vai ter um suporte, e isso é legal de você colocar tanto no seu site, como também na sua campanha, no anúncio lá do remarketing, tá? Então, essa aí seria a quarta etapa do cliente que ainda não realizou, a gente está impulsionando ele, a gente está dando uma cartada final para esse cara, de fato, fechar aí a compra com a gente, né? E aqui, um quinto, a quinta e última, né? Como eu disse, são eles as estratégias, tá? A gente elencou aqui cinco estratégias, mas você pode ir muito além disso, se a gente ficar aqui discutindo, a gente fica aqui nesse workshop o resto do dia e vai ter ainda muito mais oportunidade para ser explorado. Isso também, como eu disse, tem que ser bem explorado dentro da realidade de cada um, dentro do negócio de cada um, o setor de atuação de cada um, existem possibilidades de ser ainda mais customizado isso. Mas aqui, o quinto e último é aquele cara que beleza, comprou comigo, fechou o pedido, é o nosso cliente, acabou aí, a gente vai agora desistir desse cara só porque ele já fez uma compra com a gente? Não! A gente tem aí a certeza de que pessoas que já interagiram e já fizeram uma compra com uma marca, com um site, a chance delas retornarem é muito grande. E para isso, basta que você tenha, realize com esse cliente uma boa escolha de entrega. Então, ele comprou, você entregou legal, a chance desse cara voltar é muito grande. Mas não custa a gente exercitar isso, ficar ali em cima para que essa volta dele, uma nova compra se repita com uma velocidade maior e até mesmo assim, com um produto complementar àquele que ele já comprou. Então, um exemplo disso é, a gente tem aí um cliente que comprou uma impressora no nosso site. Nosso site vende impressoras, equipamentos de impressão, papelaria, tudo isso, e essa pessoa foi lá e comprou a impressora e está feliz com a impressora. Uma grande oportunidade que a gente tem aí nesse momento é oferecer cartucho de pinta para essa pessoa, oferecer papel sulfite para essa pessoa. E aqui um exemplo, a gente tem que aplicar cada um aí e começar a fazer um exercício de aplicar isso ao seu negócio. Mas é vital que a pessoa que comprou uma impressora vai ter necessidade desses outros produtos. E se ela já comprou com a sua marca, a chance dela voltar a comprar com a sua marca é um pouco maior. Então, garanta que para esses clientes a sua cobertura seja a máxima possível. Utilize aí um CPC bem diferenciado nesse sentido e garanta que esse cliente que já teve uma boa experiência volte a comprar contigo e fidelize esse cliente. Então, assim, um outro exemplo poderia ser a gente indo mais longe. imaginar aqui que, por exemplo, eu acho que eu estou até adiantando aqui um exemplo que eu vou dar mais para frente, mas qualquer coisa eu repito. Imagina que você entrou no site e esse site vende roupas de bebê. E você foi lá, você acabou de ter um filho e você foi lá e comprou uma roupinha para o bebê. Então, uma roupinha para o bebê recém-nascido, ele tem um mês. Existe a oportunidade de você depois reimpactar esse cliente oferecendo para ele roupa de crianças maiores. Então, por exemplo, daqui a seis meses você impacta novamente esse cliente oferecendo não mais roupinha de bebê de um mês, mas de seis meses. Imagina esse cara que teve um filho, foi lá no primeiro mês com roupinha. Daqui seis meses esse cara é impactado por um banner seu falando Olá, você deseja comprar roupinhas de bebê de seis meses? É genial. Assim, com certeza, você vai, ele vai perceber inteligência na sua comunicação, ele vai começar a perceber que a sua marca se relaciona com ele de uma forma muito bacana e, além disso, você vai ter uma chance de converter isso em uma compra realmente bastante expressiva. Então, essa é a dica aí, essas seriam as nossas cinco estratégias para trabalhar o remarketing. Eu vou recapitular, aqui eu pude perceber que algumas pessoas foram entrando durante o nosso bate-papo aqui, então, só recapitular, gente, que o foco aqui da apresentação ela é muito mais no sentido do negócio do que na parte técnica. No final da apresentação a gente vai disponibilizar um link que tem todo o passo a passo técnico, como colocar tag, como mensurar, mas assim, eu acho que o mais legal aqui e o mais bacana seria compartilhar com vocês realmente esses casos, né, essas estratégias, esse dia a dia, do que dá certo e o que não dá. A parte técnica, além do tutorial, todo mundo consegue ver e se não conseguir, pode aí pedir a nossa ajuda e a gente com certeza tende a ajudar vocês aí no dia a dia. Vamos seguir aqui com a apresentação? A gente já está chegando aqui agora numa questão bastante importante que são as segmentações, né, eu falei que tinha antecipado aí um exemplo, já vi ele aqui, o último exemplo que eu vou repeti-lo para vocês aí. Mas a segmentação, além de tudo isso, além de todo esse remarketing que você pode fazer de acordo com a etapa de navegação do cliente, você também depois pode colocar algumas segmentações. Então, por exemplo, clientes que navegaram ou que compraram qualquer uma daquelas etapas, produtos de um determinado ticket médio, né, produtos de 500 a mil reais. Esse cliente, ele já te mostrou, primeiro, se ele compra um ticket médio mais alto, como esse, ele já é um cara que confia bastante no negócio, né, ele já é um cara que acredita bastante em compra online, né, é um cara que tem medo. E é um cara que costuma gastar aí, de acordo com o produto que ele comprou, costuma gastar bastante online, né, o cara fez uma compra de 500 a mil reais, ou de mil a mil e 500, você vai criando esses ranges, né. Então, você pode, você já sabe que tipo de consumo ele tem, quanto ele gasta, que categoria ele se interessou, e você começa a cruzar isso. Então, você começa também a segmentar a sua comunicação por valor de produto, e começa a oferecer para ele, não mais só com base no produto que ele acessou, mas produtos de valores similares, tá? Seria uma outra estratégia. Outro tipo de segmentação que a gente tem é a recência, né, e isso é muito importante, essa aqui, acho que é uma das melhores dicas que a gente tem hoje, que é a questão de você realizar um BID diferenciado. Ah, voltando aqui no ticket médio, você também pode fazer um ticket médio, um BID, um CPC, diferenciado por ticket médio. Então, por exemplo, para o usuário que está olhando produtos de 500 a 1.000 reais, você pode pôr um CPC X. Para outro usuário que está procurando de 1.500 a 2.500 reais, você pode pôr um CPC maior. E para um outro usuário que está procurando produtos de 5.000 reais, um CPC ainda maior e garantir que a sua cobertura, que os seus banners estejam cobrindo aqueles produtos que são mais caros e que geralmente vão te dar uma melhor margem. E a recência vem nesse sentido também, de você fazer um BID ali variado de acordo com o tempo que o fato ocorreu. Então, por exemplo, a pessoa entrou no seu site, viu lá o Playstation 4, mas ela não comprou o Playstation 4. e ela saiu do seu site e foi navegar na internet. Com a recência, a gente consegue cruzar a recência com todas as listas, com todas as segmentações e começa a fazer um BID diferenciado pelo tempo que esse fato ocorreu. Então, se essa pessoa saiu do seu site em até 3 horas, você vai pagar um valor. Por exemplo, aqui na apresentação, a gente colocou 90 centavos, tá? Só para título de exemplo mesmo, tá gente? Ah, tá, mas esse cara foi mais do que 3 horas. Então, de 3 horas e 1 minuto até 1 dia, já é um cara que está menos, é um prospect, vamos chamar assim, é um cliente menos ativo, menos quente para fechar a compra. Então, para ele, eu vou pagar um CPC um pouquinho menor. E para um cara que já faz 7 dias que viu aquela minha página, aquele meu produto, eu vou pagar um CPC ainda menor. Por que que isso é importante? Porque se você tem um budget definido, então, por exemplo, você pode gastar por mês 5 mil reais com isso, você vai dar os maiores lances nos clientes que viram mais recentemente o produto, nos produtos que tem maior ticket médio e assim por diante, tá gente? Isso, isso começa aí de fato a alavancar o resultado que a gente tem com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de mídia. E um outro tipo de segmentação é a segmentação por data, né? Você consegue guardar ali quando é a data da compra desse cliente. E aí é de novo aquele exemplo do bebê. Se você vender uma roupa de bebê de um mês para uma pessoa hoje, para um cliente hoje, daqui 6 meses você pode oferecer para ela uma roupa de bebê de 6 meses. E aqui no exemplo, você pode oferecer daqui 30 dias para ela uma roupa de bebê de 2 meses. O bebê está constantemente crescendo, né? Então, a oportunidade de vender roupa de bebê, quem tiver loja aí, já fica a dica porque tem uma oportunidade legal aí de alavancar o business, né? E vamos aqui seguindo. Existem muito mais segmentações, tá, gente? Eu elenquei 3 segmentações aqui, das quais eu acho importantes para o segmento que vocês atuam, tá? Que é o varejo online. Se o seu site é serviço, se o seu site vende viagem, assim, existem mais segmentações que pode aplicar de acordo com o mercado, tá? Uma coisa muito importante aqui é a questão da negativação de listas. Quanto mais lista, quanto mais cookies você, né, quanto mais, a gente chama de clusters, que são grupos, né, específicos, você tiver ali criado, então você tem todas as pessoas que acessaram a home do seu site, todas as pessoas que acessaram uma categoria do seu site, isso aí são os clusters. mas, muito provavelmente, quanto mais disso você tiver, melhor, porque mais assertiva vai ser a comunicação dos seus anúncios para com o seu cliente. Só que começa a criar, quanto mais lista você quer, você começa a criar aí um monstrinho, então você tem que ter isso muito bem mapeado e acompanhar isso muito de perto, porque o que vai acontecer? Imagina que você criou uma lista, que é a lista para as pessoas que entraram só na home do site, mostrar para ela, aquele primeiro exemplo de estratégia, que é uma coisa mais institucional, é reforçar a marca, esse tipo de coisa. E você também tem o cara que acessou a home, então ele vai estar na lista da home, mas que ele também colocou um produto num carrinho lá na frente. Então você tem aqui uma pessoa que ela está em duas listas, a mais genérica possível, que é o primeiro exemplo, e a mais avançada no ciclo de compra possível, que é o cara que pôs o produto no carrinho. Se eu tenho uma pessoa nas duas listas, que anúncio eu vou entregar para ele? E aí que corre o perigo. Então tem que tomar cuidado para a gente não começar a mostrar para o cara que está em duas listas um banner muito genérico, porque ele já foi para uma etapa mais avançada. E aí entra uma coisa que chama negativação de listas. Eu não sei aí se todo mundo tem conhecimento do gerenciamento de palavras-chave no Google e tudo mais, mas geralmente você pode negativar uma palavra para o seu anúncio não aparecer para ela. Então, por exemplo, se a pessoa digitar um produto que não tem nada a ver com o meu segmento, cruzeiro, vamos por isso que eu sou um site de viagem e eu vendo cruzeiros marítimos. E a pessoa está procurando cruzeiro futebol clube. Eu posso negativar a palavra cruzeiro futebol clube para que ela não ative o anúncio de cruzeiros de viagem. A mesma coisa eu consigo fazer com listas. Então, se eu tenho um usuário numa lista genérica, mas ele também está numa lista avançada do ciclo de compra, eu posso negativar uma lista na outra. E o que eu vou estar dizendo para o Google para a ferramenta é o seguinte, se ele está na lista avançada, eu não quero que ele veja banners da lista genérica. E isso vai garantir para a gente, então, que a comunicação que a gente está levando para ele é a melhor para gerar a nossa conversão. Essa questão de negativação no começo ela pode gerar algumas dúvidas, como é negativo o quê e tudo mais. Mas, assim, é bem importante que vocês aloquem um tempo nisso, porque isso é ponto primordial para que a estratégia funcione bem. A gente já está chegando aqui no final, mas antes disso eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que isso pode gerar para vocês. Então, eu peguei um case de um cliente nosso, a gente, por questões com várias, não pode abrir o cliente, e muitos dados vocês vão ver aqueles percentuais justamente para proteger os dados do nosso cliente, mas a gente aplicou, aqui a gente está falando de um período de uma estratégia de três meses, de remarketing. A gente aplicou uma estratégia de três meses usando muito em consideração aquelas dicas que eu dei para vocês nos slides anteriores. E olha que bacana o resultado que a gente conseguiu. É um cliente grande, tá gente? Investe bastante online, é uma marca bastante conhecida, então assim, não precisa assustar com os números de impressões, não é para comparar com o negócio de vocês, mas é para vocês entenderem o potencial que essa ferramenta tem. Então a gente impactou nesse período mais de 1.6 milhões de vezes clientes que já tinham acessado o site, mas que não tinham efetuado a compra. E o que eu estou fazendo? O que isso significa do ponto de vista de marca? Que eu estou reforçando a presença da minha marca na cabeça desse cliente. Eu estou ali mostrando para um número de clientes uma determinada frequência de vez, uma determinada quantidade de vez, uma frequência estabelecida à minha marca. Então eu estou reforçando, eu estou criando ali o top of mind, que a gente fala assim, a hora que ele pensar no produto que o meu cliente atua, ele vai lembrar daquela marca. Se ele pensar, por exemplo, em varejo, qual é a marca que vem para a cabeça de vocês? É isso, é trabalhar para que a primeira marca que ele pense quando pensar em determinada categoria de serviço seja a marca de vocês. esse 1,6 bilhões de vezes que a gente entrou gerou para o site um retorno de quase 4 milhões de visitas. Até aí, não falamos muita coisa porque depende do negócio de cada um, do tamanho do negócio de cada um. Agora começa a ficar legal. Com o remarketing, a gente conseguiu recuperar 12% de venda do negócio do cara. Então, por exemplo, se o cara vendia 100 reais por mês, com o remarketing ele passou a vender 112 reais por mês. Isso é muito bacana. Isso significa que tinha 12% de venda aí que poderia estar indo para um concorrente nosso e acabou voltando para a gente. Então, a gente garantiu que mesmo ele tendo abandonado o site, a gente garantiu que os argumentos das nossas regras que ele voltasse e realizasse a compra com a gente. Isso fez com que a taxa de conversão das nossas campanhas de remarketing elas ficassem 30% acima da média quando a gente comparava as outras campanhas de display. Então, a gente separou a campanha de remarketing com essa estratégia e separou tudo que não era e comparou e a gente teve 30% mais de conversão. Isso é muito bacana. E uma outra coisa é que o CPM, o custo por mil impressões é de apenas R$1,41. E se a gente for comparar esse custo com o custo para aparecer num portal de internet, uma negociação geralmente começa ali a partir de um CPM de R$20, R$25. Então, foi um custo 20 vezes menor do que se eu tivesse colocado um banner num portal. Então, eu impactei a mesma pessoa que está no portal, eu pude impactá-la com uma precisão muito maior, mas por um custo de CPM muito baixo. Então, isso é muito legal e com uma relevância muito grande porque ali eu estou impactando pessoas que já mostraram determinado interesse no meu produto. Eu não estou mostrando para qualquer pessoa que está entrando no portal para ler notícias. Então, isso é muito bacana, é muito legal. Foi um case que a gente teve aí e estou compartilhando com vocês. só para vocês terem ideia de que utilizando isso no dia a dia de vocês, o que vocês podem almejar de resultado. E por último, aqui, eu estou deixando o RLSA. O RLSA, a gente tinha falado lá no comecinho, o remarketing tradicional, remarketing dinâmico e o RLSA. O RLSA é um novo tipo de remarketing, mas que ele não é para rede de display. Ele é para rede de pesquisa. Então, imagina que um usuário fez lá, eu vou usar aqui o exemplo de turismo. O usuário foi lá e pesquisou passagem aérea da TAM. E você tem essa palavra na sua campanha. Ativou o seu anúncio e esse usuário caiu no seu site, caiu na sua página de TAM. Eu tenho uma tag lá no meu site de todo mundo que acessou a página da TAM e que veio dessa campanha. Eu começo a usar essas listas com essas campanhas. e o que eu consigo fazer é para quando o usuário está buscando o meu anúncio no Google, eu consigo dar para ele um bid diferenciado. Então, imagina, o usuário foi, pesquisou passagens aéreas da TAM, caiu na minha landing page da TAM, de passagens aéreas TAM, não comprou. foi lá e pesquisou uma outra palavra, passagens baratas da TAM. Passagens aéreas baratas da TAM. Como eu fiz o remarketing naquela página com essa campanha, eu sei que esse usuário já navegou naquela página, eu pago para ele um CPC maior na pesquisa. E isso aqui é bacana porque o item 2 aqui, da nossa sugestão, quando você começa a entender por quais campanhas, por quais páginas o usuário passa dentro do seu site para realizar uma compra, eu começo a fazer algo do tipo casado. Por exemplo, eu identifiquei que 30% dos meus pedidos, o usuário pesquisa uma palavra, por exemplo, aqui então, de passagens aéreas, não, ao contrário, pesquisa uma palavra da minha marca e depois uma palavra do produto, passagens aéreas. Então, toda vez que alguém pesquisa minha marca, entra no meu site, sai e pesquisa passagem, alguma palavra de passagem aérea, geralmente, 30% das minhas vendas vem desse funil, desse fluxo de navegação do usuário. Então, eu começo a criar dentro do AdWords uma combinação para que quando o usuário faz esse caminho, que eu já sei que é o que mais me gera venda, eu pago um CPC maior para esse usuário e a tendência é que eu fique na frente dos meus concorrentes no resultado de busca do Google. Então, esse é o RLSA, ele é novidade, relativamente uma novidade, já está em beta há algum tempo para grandes contas, mas é uma coisa muito legal e que eu aconselho que vocês testem e vejam se traz bom resultado para o negócio de vocês. aqui agora uma dica bônus, a gente vai falar aqui agora sobre outro tipo de remarketing que é o Similar Audience. O que é o Similar Audience? O Similar Audience é, por exemplo, eu quero, eu pego todas as minhas listas de remarketing ou uma lista específica e eu quero encontrar na internet pessoas que têm o mesmo perfil desse cara que acessa no meu site. Então, eu quero levar minha marca para um público novo, que não é um público que está sendo impactado por mim, mas que é um público muito parecido com um público que navega no meu site. Isso é o Similar Audience. Então, é um tipo de campanha que você consegue criar lá no Edwards também. Ela é bastante poderosa nesse sentido, ela tem uma entrega muito boa, porque ela vai pegar dentro da rede do Google todo mundo com aquele perfil de navegação, com aquele perfil de consumo, mas que não navegou ainda no seu site. Então, é uma forma de você levar a sua marca para outros clientes que ainda não te conhecem, mas com uma assertividade maior, levando em consideração o perfil de pessoas que já navegam no seu site. Ok? E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos vocês. De novo, é um prazer enorme para a gente poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Espero, de fato, que tenha sido útil aí para vocês e que possa ter gerado pelo menos um insight que alguém tenha levado aqui, pelo menos alguma ideia e que isso possa gerar um resultado, já vai ficar, já me sinto bastante gratificado. E agora a gente coloca aqui à disposição para responder eventuais dúvidas e perguntas. Acho que o Rafael aqui vai tocar essa parte junto com a gente. Mais um muito obrigado. Coloco à disposição aí os nossos contatos, vocês podem acessar o site da Performa Web, vocês encontram mais conteúdo lá e precisando de alguma ajuda a gente está à disposição aí para atendê-los. Obrigado. Legal, Deniz. Muito bom, né? Acho que remarketing é uma questão muito interessante mesmo. Já teve aqui uma palestra há um tempo atrás com o pessoal do Google. É uma taxa de conversão muito alta comparada com a rede de spray normal. Então, foi muito bacana mesmo. A gente já recebeu algumas perguntinhas. Eu vou só pausar aqui o som um pouco, tá, pessoal? Para mostrar agora com o Deniz como é que vai funcionar. Então, podem enviar as perguntas. Lembrando que semana passada o pessoal reclamou, cadê minha pergunta, não vem? Eu vou jogando por ordem de envio, né? Então, aguardem que vai aparecer a sua pergunta. Claro que ela tem que ser de acordo com o assunto, né? Então, eu só vou pausar aqui o som rapidinho e a gente já começa com as perguntas e respostas. Só complementando aqui o Rafael, a gente tem um tempo aqui limitado no estúdio aqui para fazer essas respostas e tudo mais. Então, aquelas perguntas que talvez não forem respondidas aqui, vocês podem, eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail é o contato arroba performaweb.com.br. Vocês podem direcionar aí as dúvidas de vocês para esse e-mail e a gente, o que não der tempo de fazer aqui, a gente pode tratar por lá. Ok, pessoal? E aí Vamos lá, a gente tem uma primeira dúvida aqui com nickname aqui de mídia, né? No modo RSA, quando o cliente efetua uma compra, a campanha volta a aparecer para o cliente de forma automática ou devo gerenciar em cada tipo de produto uma campanha focada, inclusive colocando o valor do CPC? É exatamente isso, você precisa criar uma lista, né? Então, você vai colocar a tag no seu site, aí você vai lá dentro do AdWords tem uma abinha de público-alvo, você vai criar a lista de pessoas que realizaram uma compra. E aí você vai relacionar essa lista com uma campanha sua. Então, você relacionou com a sua campanha e nessa campanha você vai determinar um CPC específico para as pessoas que fazem parte dessa lista. Acho que eu respondi aí. Vamos lá para a próxima. A Patrícia está perguntando, como eu faço para diminuir a taxa de injeição do site? Isso é bem importante, Patrícia, acho que muitas pessoas devem compartilhar essa sua dúvida. A primeira coisa que você deve fazer é entender se você está oferecendo para aquele usuário a página relevante com aquilo que ele procurou. Então, se o usuário está procurando um determinado produto, a sua página tem o conteúdo, ela tem, ela prende a atenção do usuário para aquela pergunta, para aquela pesquisa dele. isso é muito importante. Então, o primeiro item seria esse. Produza um conteúdo relevante e conteúdo, gente, não é só texto, o usuário é preguiçoso, não gosta tanto de texto, então o conteúdo é texto, é vídeo, é foto, é avaliação de usuário, produza informações, deixe a sua página rica de informações para ele. E uma segunda dica para a gente poder responder mais perguntas também, é a questão do peso da sua página. Então, quanto tempo está demorando para carregar o seu site? Se isso é muito longo, muitas vezes as pessoas tendem a desistir. Então, foque sempre em produzir o conteúdo e um código mais enxuto possível. Bom conteúdo não significa conteúdo cumprido, significa conteúdo bem escrito e relevante. Então, foque nisso, em deixar a sua página leve e com bom conteúdo, com certeza sua taxa de rejeição tende a diminuir. O Júnior está perguntando aqui para a gente, você enfatizou a venda via internet, empresas que não vendem pela internet, mas que publicam em sites e redes sociais, podem tirar proveito dessa ferramenta? Seria mesmo um investimento interessante? Bem legal a dúvida, Júnior. Isso com certeza, principalmente lá fora, Estados Unidos, por conta de IP, eles conseguem ter uma geolocalização muito mais precisa que a nossa. Mas você pode sim, por exemplo, pessoas que, vamos imaginar um ramo de negócio, vou de novo aqui para o turismo e vou imaginar que você tem agências físicas, e as pessoas entraram no seu site, mas não compraram no seu site de viagens. E essas pessoas continuam ali navegando na internet. Você pode comunicar essas pessoas, convidando, e cruzar isso até com o IP dela, com a geolocalização dela, e convidando ela para um bate-papo, para uma apresentação, você pode dar alguma coisa, mas levar essa pessoa para a sua loja física, e usar isso como um bom argumento. Então, não necessariamente a sua transação precisa ser online. Se ela dá um bom resultado ou não, isso é muito importante a gente analisar o como fazer e o que divulgar. Mas, com certeza, é uma iniciativa que eu acho que vale a pena ser testada, sim. A gente, eu não tive ainda experiência com esse tipo de comunicação, mas já vi alguns cases, principalmente lá fora, que dá bastante certo, sim. Eu gostaria muito de testar isso, e acho que, se você tiver essa oportunidade, acho bem bacana. A gente tem aqui a Kelly, e não entendia o uso do espaço de remarketing na planificação. Você já responde. Então, vamos lá. O Rafael já respondeu aqui. A próxima dúvida seria da Amanda. Amanda Barbosa. É possível criar mais de um anúncio para o mesmo remarketing ou somente um? Legal, Amanda. Boa dúvida. Você pode criar mais de um anúncio. Você pode colocar ali... Vamos lá. Se você for por o tradicional, você pode criar diversos anúncios e deixar eles rotacionando e depois analisar o que dá melhor retorno e otimizando a sua campanha. se você, por exemplo, se você, por exemplo, quiser fazer um anúncio dinâmico, imagina que você tem uma loja e ela tem muitos produtos e fazer esse banner manualmente vai dar muito trabalho. Se você quiser fazer ele dinâmico, você pode sim e assim, você vai poder mostrar para ele diversos anúncios, mas para isso você vai ter que criar diversos templates na ferramenta. Então, por exemplo, você vai criar três ou quatro tipos de comunicação diferentes e o banner vai ser carregado automaticamente de acordo com as suas informações que vão estar ali no Merchand Center, que é uma API do Google. Então, você pode ter vários tipos se for no tradicional. Basta você criar diversos anúncios e carregar eles dentro do grupo lá no AdWords e se você for fazer ele do modo automático, que aí seria o Remaxing dinâmico, o que você vai precisar fazer são vários templates. Tá ok? Mas dentro do dinâmico você não consegue criar especificamente o banner final. Você vai criar um template e a informação que vai ser carregada vai ser automaticamente do Google. Qual a próxima dúvida aqui? Do Bruno Grilo. O que ocorre quando possui uma gama de produtos similar aos produtos oferecidos por um concorrente que também comprou serviço de Remarketing? Como funciona a distribuição de frequência no display do Google? Bruno, aqui é que começa o negócio. Aí é quem pagou mais caro, cara. Se o seu CPC for maior do que o do seu concorrente e o Google entender que a sua página... Tem toda a questão do quadro e do score que aí é um pouco mais profundo eu não vou entrar no detalhe, mas em situações iguais onde você e seu concorrente tem a mesma gama de produtos e os dois estão fazendo o Remarketing é quem tiver um CPC é um lance mais alto que vai impactar esse cara. Então por isso que é importante conforme mais avançado esse cliente tiver no ciclo de compra maior seja o seu CPC para que você não deixe que esse cliente vá para o seu concorrente. Ok? A Juliana Moraes perguntou qual a melhor forma de usar Remarketing no Facebook. Juliana, tenho uma novidade super legal para você. Você não precisa mais ir lá no Facebook. Você pode fazer também é super legal. Mas para aproveitar o gancho da sua pergunta aqui, saiu um produto muito interessante nessa semana que é a partir das suas campanhas de Remarketing do Google você vai conseguir impactar as pessoas dentro do Facebook. Então o Facebook passa a ser mais um site da rede de display do Google. Então isso é genial e isso vai facilitar muito a você alcançar essas pessoas no Facebook. E aí uma outra coisa que é legal de você fazer uma dica aqui é por exemplo imagina que você já tem algumas campanhas rodando no Facebook e lá no Facebook você determinou um público-alvo específico com todas aquelas segmentações que o Facebook oferece. Você vai levar todas essas pessoas para uma página do seu site. Imagina você colocar uma tag de Remarketing dentro dessa página e depois comunicar essa pessoa que você clusterizou dentro do Facebook mas você poder comunicar essa pessoa em qualquer site que ela está passando. Então você vai lá faz no Facebook toda a segmentação essa pessoa vai clicar no seu anúncio vai cair numa página do seu site. Coloca uma tagzinha lá do Google e anuncie para essa pessoa em qualquer site que ela esteja e não só mais dentro do Facebook. Fica uma dica aí para você. A Giovanni de Luca está perguntando quando terá novamente essa palestra. Aí é com o Rafael. Eu acho que é isso, gente. Novamente reforço aqui para vocês contato arroba performaweb.com.br Se vocês tiverem dúvida a gente vai ter o prazer de poder ajudá-los e obrigado por essa uma horinha aqui na companhia de vocês. Obrigado, Denis. É bem interessante mesmo conhecer um pouco mais da performance do Remarketing um pouco do seu trabalho bem interessante. O pessoal gostou bastante aqui pelos comentários. E fica aí o seu contato também lembrando aí o pessoal tem algumas pessoas que perguntaram durante a palestra a gente gravou aqui a palestra então todo o áudio aqui está gravado e aí na próxima semana a gente divulga no nosso blog junto com os slides aqui que ele apresentou. Tá bom? Também fica o contato dele aí. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.